As obras de reforma na sede do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, Regional Pato Branco, começaram na semana passada e seguem pelos próximos 180 dias. Nesse período, os atendimentos serão realizados na sede da área, Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco, localizada no Centro Comercial Itália, na rua Tapajós. Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco. Então, a intenção nossa é manter a qualidade do atendimento numa condição mínima hoje aqui para que nesse período a gente reestabeleça e revigore o nosso edifício, que já tinha mais de 30 anos, para atender a sociedade e a comunidade de Pato Branco e região aqui da forma mais adequada possível. Nas obras de reforma, serão investidos aproximadamente 700 mil reais. Diogo explica que nesse período em que a sede fica fechada, o trabalho desenvolvido pelo Conselho continua. Serviços de registro de pessoas físicas, né, para se tornar engenheiros, os recém-formados que agora estão colando grau, não se preocupem, todos os serviços estão funcionando. O pessoal da UTF que está em fase de colação, por exemplo, da Unicep, da Unimater, da Unidep, todos sempre podendo fazer o registro deles tranquilamente aqui, sendo atendidos pelo nosso 0800, pelo nosso telefone 3220-5800 e os demais meios de comunicação. Os atendimentos presenciais serão realizados de segunda a sexta-feira. Das 13 às 17 horas com as portas abertas, mais telefone ao longo de todo o dia, pelo 0800 ao longo de todo o dia e contato web, né, o Fale Conosco, que a gente chama, que no site é bem fácil de achar, no site do CREA, 24 horas por dia para poder fazer a resposta também. E todos os serviços seguem online, desde um registro de empresa, um acervo técnico para participar de licitações, uma denúncia também que vocês queiram fazer, fique à vontade, todos os nossos serviços seguem online 24 horas no site à disposição.